E aí minha gente, tudo bom? O vídeo de hoje é falando sobre o que? Uma situação, uma música. Sim, isso mesmo, uma situação, uma música, porque pra cada momento, aquela música, pra cada situação, tem aquela que vai marcar sua vida. E o vídeo de hoje é falando isso, uma situação, uma música e com clássicos nordestino, que marcou gerações. Solta o som, DJ! Me respondeu, me respondeu no WhatsApp. Meu Deus do céu! Ai, eu não acredito, ai não, não acredito. Ai, eu acho que eu tô apaixonado, eu tô apaixonado. Eu acredito não, eu não, eu vou, eu vou me matar. Eu vou subir no primeiro porte que tiver e vou pular. Eu não levo ganha nunca mais na minha vida. Desça daí, seu forno, desça daí. Desça daí, seu forno, desça daí. Desça daí, chifro do que é guiado. Você ganhou, foi ganha, não foi águas pra voar. Meu Deus do céu, eu não sei, eu não sei o que eu faço, mas eu preciso voltar pra ela. Eu preciso, oh baby, eu te quero outra vez. Eu quero te ver outra vez. Te amar todo dia, assim, todo mês. Saci esse desejo de vez. Faz como na primeira vez. Meu Deus do céu, não atende as minhas ligações, não atende. Tudo que eu queria era só um alô, era só falar oi, oi, um alô, alô. Alô! Alô, alô, fala comigo. Alô, alô. Te esquecer não consigo. Alô, alô. Alô, não vai do... Acabou, acabou. Eu vou embora dessa casa, eu vou embora desse lugar. Não dá mais, não dá. Acabou de vez. Já era. Acabou. De hoje, quem gostou, não esquece de se inscrever nesse canal, deixar o seu like, curtir, comentar e compartilhar com mais amigos. E se teve alguma música que marcou sua vida, marcou sua geração, deixa nos comentários que eu vou estar conferindo tudo, hein? Obrigadão, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Quem gostou, mas como quem gostou, paciência.